E o comentarista Roberto Azevedo analisa agora a situação em Brasília e fala também o que pode ser feito, o que vai acontecer daqui pra frente. O jogo está aberto em Brasília. Um dos interlocutores com o vice-presidente da República, Michel Temer, o vice-governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, conversou sobre futuro. Temer está cauteloso, não quer falar muito, mas já disse para os seus correligionários PMDBistas uma coisa, não fará na eventualidade do afastamento de Dilma um governo partidário, que era aquela ideia de governo de coalizão, mas pra atacar problemas, está certo. Mas para Pinho Moreira, ele que é vice-governador de Santa Catarina e já teve no passado confrontos com Temer, sem reforma política não se resolve nada neste país. E não se resolve mesmo, muito mais em tempos de crise. Aprenda uma coisa sobre Brasília, antecipar resultados no Congresso é perigoso, principalmente com tanta antecedência. Afinal, a comissão especial que está sendo constituída, e vai ser um pouquinho embarrigada, aguarda por decisões jurídicas que o Palácio do Planalto vai propor ao processo de impeachment, agora sim aberto pela Câmara, lá no Senado. E isso é uma longa conversa. Comissão para votar, só no dia 11 de maio. Mas pode atrasar, viu gente? Por falar em debate sobre impeachment, dois deputados que estão em lado diferente, mas são deputados estaduais, o ex-governador Leonel Pavã, do PSDB, e o deputado Dirceu Dresch, ligado à agricultura familiar, travaram um interessante debate no plenário da Assembleia Legislativa sobre o impeachment. Estão em lados contrários. Claro que Dirceu defende a tese do golpe contra Dilma. E Pavã diz que está tudo dentro da regularidade. Mas sabe onde é que os dois convergem? Que o ideal não é pôr Michel Temer ou deixar Eduardo Cunha presidindo a Câmara, o que o faz temporariamente vice-presidente da República na eventualidade de Temer assumir. Olha só, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tucanos e petistas falam a mesma língua. Olha, e para encerrar, fique sabendo de uma coisa. Renan Calheiros, presidente do Senado e do Congresso, é um homem bastante inteligente. Já forçou que os partidos políticos entreguem as listas com os integrantes da Comissão Especial? Até semana que vem. Mas a maior jogada dele não foi isso. Determinou que essas listas serão compostas por blocos partidários. Isso mesmo. Os partidos se reúnem em bloco, como o PV está junto com o PSDB, para que fortaleçam segmentos dentro do Senado Federal. Isso está cheirando uma jogada para protelar. E o Partido dos Trabalhadores já avisou. É para entregar até semana que vem? Pois é. Eles vão entregar os petistas na sexta-feira, depois do feriado, quando não tem expediente no Congresso Nacional, a lista com os seus nomes para a Comissão Especial. Este país tem que aprender que em política também tem jogada. Mas a próxima jogada do Planalto certamente é jurídica. Dito isso, um grande abraço para vocês e até amanhã.